Se liga nesse exercício, um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se forem colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos ele ainda pode carregar? Então vem comigo pessoal, a ideia é que se eu colocar uma quantidade de sacos de areia, eu vou ter uma porcentagem do caminhão já preenchida, que aí eu vou começar a preencher com a porcentagem de tijolos, que é o que falta, é isso que ele quer saber. A questão pessoal, que se eu colocasse todos os 50 sacos, se eu colocasse todos os 50 sacos, 50 de 50 espaços disponíveis, eu ia ocupar 100% do caminhão, aí seria zero a resposta de tijolos. Só que ele não ocupou 100%, ele ocupou 32 sobre 50. E para facilitar, vou multiplicar em cima e embaixo por 2, 64 sobre 100. Eu multipliquei aqui em cima e embaixo por 2, e eu posso fazer isso quando eu tenho uma fração, que aqui eu sei que ele ocupou 64% do caminhão. Então me resta quanto pessoal? 64? Me resta 48? Não, 36%, 36% do caminhão. Só que é 36% de quanto? De 400. Fechou? Por quê? Porque 400 é a capacidade máxima de tijolo, então eu só vou conseguir carregar 36% dessa capacidade. E aqui é a mesma coisa que 36 sobre 100, vezes 400. E agora você já está vendo a resposta, né? Ó, cancela, cancela, 36 vezes 4 vai dar 120 mais 24, 144, que é 36 vezes 4, 144 tijolos. Bacana, né? Agora,